Tuíque! O dia desse não deixe, se encontra pra falar do passado e do que há que existir. Que saudades de você! Que saudades de você! Que saudades de você! Às vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia, nosso amor era grande, só eu sigo o caminho. Num dia sem dizer a razão, quando estou embora, não quis nem saber se eu fiquei tão sozinho. Que saudades de você! Que saudades de você! Mas ainda é esperança de você voltar, que isso é o poder estar no seu destino. Eu quero nem te esquecer Esse tempo sofrido Mostrar um sorriso Ver você sorrindo Oh, que saudade de você Que saudade de você Vamos lá Que saudade de você Que saudade de você